Para Viver Bem, com Humberto Pazian Olá amigos da Manhã Mola Nova, tudo bem? Um tema muito comum, muito comentado nos dias de hoje é preconceito, não é? Mas é algo, é preconceito espiritual que as pessoas evitam de falar a respeito para não serem criticadas, tamanho é o preconceito. Eu vou fazer uma breve reflexão para que você formule uma opinião ou que continue com a sua, ou que a modifique, mas que pense a respeito. Nós aprendemos no Espiritismo que em cada vida nós temos uma personalidade diferente, uma encarnação traz uma personalidade, atividades e tudo mais. No mundo astral nós não temos essa personalidade, mas a mantemos. Aliás, os Espíritos mais evoluídos, eles podem escolher qual personalidade eles querem plasmar para se apresentar. Eles podem se apresentar como a última encarnação, que é o mais comum, mas eles podem escolher entre encarnações anteriores. Alguns Espíritos que têm ideias diferentes, até um pouco maldosas, eles plasmam personalidades que não foram para assustar ou mesmo para se fazer passar por. Então é algo comum no entendimento espírita e espiritualista. Pois bem, eu fico imaginando há 150, 200 anos, 200 anos, os escravos. Como devia ser triste aquilo, né gente? Você perder sua família, sair do seu país, apanhar o dia inteiro, não se alimentar adequadamente, depois de trabalhar num sol escaldante, na lavoura, de sol a sol, apanhando, tomando chicotada, muitas vezes sem merecimento, né? Por nada. Quer dizer, não tem o que merecer apanhar numa situação dessa. Ver os seus filhos saírem do seu convívio, sua esposa sendo vendida, ou o seu marido, né? Sendo morto. É algo de muito sofrimento. Não vamos entrar aqui no merecimento, na missão e tudo mais. Mas vejam que mesmo assim, alguns desses Espíritos, algumas dessas pessoas encarnadas, além de sofrerem a vida inteira, em nenhum momento perderam a fé, perderam a crença em Deus. Muitos até eram alegres, agradeciam a Deus porque entendiam que Deus tinha um motivo para isso. E evoluíram. Eles tiravam a dor dos seus irmãos orientando, cantando, benzendo, rezando. Olha que vida missionária, que coisa linda, gente. E chegavam no fim da sua existência, geralmente as pessoas têm mais experiência, né? Algumas no fim da sua vida. E eles chegavam muito sábios, com conhecimento que transcedia o convencional. Eram procurados até pelos senhores da fazenda. devido ao poder que exerciam na força do bem. Conhecido como os negros, os pretos, velhos, com muita sabedoria. Nem todo tinha esse conhecimento. Mas uma grande parte de Espíritos adquiriram no sofrimento e no louvor a Deus. Olha que coisa bacana. Aí morreram, né? Todos morreram. No mundo astral, como já dissemos, alguns mantiveram essa forma de se manifestar, outros escolheram outras, mas enfim. Muitos desses Espíritos, sábios Espíritos, que na atualidade muitos já encarnaram, outros ajudam no plano astral, se manifestam de várias formas. Nas incorporações espíritas, muitos se manifestam de uma maneira normal. normal, assim como nós falamos, como nosso meio. Mas muitos outros preferem, por motivos inteligentes, que eles sabem o porquê, manifestarem-se daquele mesmo jeito de quando estavam encarnados naquela encarnação. Como negros, como pretos, bem velhos e com uma grande sabedoria. O amor que passam é uma coisa impressionante. Me parece, penso eu, que assim fazem para se tornar mais próximos de nós. Não para, como um grande Espírito superior, não. Mas alguém humilde, um escravo. Olha que coisa. Um exemplo. Falando numa linguagem que nos toca a alma, nos toca o coração. Então, quando se tem uma vontade de entender o processo, o preconceito, ele se dilui. Eu, eu, veja bem, não tenho nenhum problema em relação a isso. Inclusive, quando na incorporação, há o contato com um chamado preto velho, eu me sinto muito feliz de saber que me escolheram para trazer uma mensagem deles. É como se me desse um crédito, dizendo assim, olha, escolhi você. Melhora para poder perceber esse amor com maior intensidade. Eu sei que muitas pessoas não pensam assim. Muitos Espíritas pensam diferente disso, respeito. Mas nós não podemos deixar de lado o respeito, a educação, o direito de qualquer pessoa manifestar a sua crença e a sua opinião do jeito que entende. Eu tenho visto comentários terríveis nas mídias, na parte social, de espíritas e espiritualistas criticando este ou aquele pensamento de uma forma muito voraz, muito dura. Me parece que esse é o maior perigo. Aí sim nós estamos fugindo da base doutrinária, aí sim nós estamos fugindo do Evangelho pronunciado por Jesus. Bom, é um pensamento breve sobre um tema que eu acho muito interessante. E fica aí para que você continue pensando a respeito com a bênção de todos os bons espíritos, inclusive daqueles que se manifestam como pretos velhos. Fiquem com Deus, um ótimo dia.